Eu acordo o Brasil, eu acordo o Brasil com Luiz Wilson, isso aqui é forró, mas agora eu vou trazer lançamento, eu agora vou trazer o lançamento, vou trazer o lançamento, aí ó, aí vou trazer o lançamento, sabe de quem? Judifã Macedo, diretamente de Fortaleza, Fortaleza, pedacinho do meu Brasil, terra de Zé de Alecá, de Martins Soares, Moreno da Virgem dos Lábis de Mel, do outro lado do horizonte, né, ainda onde azula o horizonte nasceu a Virgem Cabocla, dos Lábis de Mel, cabelos pretos como a pena do Graúna, eita, terra da Índia e da Sema, Judifã Macedo, cantando de Edgar a mão branca, viver no campo, vamos ouvir, vamos ouvir, esse poeta é extraordinário, e ele ainda fez melhor, ele declamou, repente, um verso, sabe por quê? Porque Judifã é poeta, Judifã é legítimo representante da verdadeira cultura nordestina, mais que genuína, e é por isso que toca aqui, na Nova Diamantina, porque Judifã também faz a cultura nordestina, meu amigo Judifã Macedo, ele declama uma estrofe maravilhosa, né, e aí canta, viver no campo, é o lançamento de hoje, para encerrar o programa com chave de ouro, cravejada de diamante, vai Judifã Macedo, que o programa é todo teu, meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia, cante, que o Brasil quer lhe ouvir. Disse o poeta João Paraibano, quem reside na cidade, em vez em quando se aperta, que a conta de água e luz, vem sempre na data certa, de graça só entra o vento, quando encontra a porta aberta, E essa do meu poeta, é de garmão branca, escute essa poesia. Queria tanto no Brasil viver do campo, no meu cantinho trabalhando sossegado, mas não vou trabalhar direito, se essa falta de respeito já me deixa perreado, Queria ter no meu pedacinho de terra, pra contar tudo e ver meu povo alimentado, mas quando vou, lá na cidade, vender mina e produção, é tudo desvalorizado. Com ovo não se compra um brigadeiro, um saco de feijão no paca-feira, um cacho de banana não dá pra comprar um livro, com bezerro não se compra uma geladeira, Vendendo todos os meus capados do chiqueiro, ainda não paga os remédios, é a consulta do doutor, então eu vou vivendo aqui, Ele merece uma chocalhada no coração, ele ajuda Ivan Macedo a viver no campo, não dá pra viver. Vendendo na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. E eu também. Eu não compro uma bicicleta, vendo um jumento e não compro uma TV, com um delay não compro um litro de pinga, vendendo um burro ainda não compro um DVD, Eu imagino que eu tinha de vender, pra poder ter um jipe velho enferrujado, será que com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio no país civilizado? Será que com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio no país civilizado? Paciente até limites, avó, não vou dar moleque. É o Ivan Macedo viver no campo, direto de Fortaleza para o Acorda Brasil. Aê, xamequinha. Queria tanto no Brasil viver no campo, no meu cantinho trabalhando sossegado, Mas como é que posso trabalhar direito, se essa falta de respeito já me deixa perreado? Queria ter no meu pedacinho de terra, pra contar tudo e ver meu povo alimentado. Com ovo não se compra um brigadeiro, com um saco de feijão não paga a feira, Com um cacho de banana não dá pra comprar um livro, com um bezerro não se compra uma geladeira, Vendendo todos os meus capados no chiqueiro, ainda não paga os remédios e a consulta do doutor. Então eu vou vivendo aqui, bafando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Então eu vou vivendo aqui, bafando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Vendo uma cabra e não compro uma bicicleta, vendo um jumento e não compro uma TV. Aí é Judivan Macedo, na voz explicando um sertão de verdade. Alô, Geraldo Amâncio Pereira! Alô, meu poeta Cris do de França! Galera do grupo Poetas do Meu Brasil, olha Judivan Macedo aí! Aqui na rocha nós trabalha muito, mas nós velhos, por que que? Valeu Judivan, parabéns, parabéns, parabéns!